Olofotes pra ele! Olha quem tá no aquecimento! É dia de estreia daqui a pouco a bola rola! Opa, vamos nessa! Com o tempo bom, o Celta Azul, daqui a pouquinho a bola rolando, chega mais! Meu nome é Gustavo Villani, tem aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. A fase de grupos ficou pra trás, hoje a parada aqui é semifinal nesta pré-temporada. É Real Madrid e Paris Saint-Germain. Sobraram só quatro equipes no torneio. E agora a disputa é por uma vaga na final. Eu não tenho dúvida que os times vão querer mostrar que podem ir longe nessa temporada. E não tem nada melhor do que uma pré-temporada pra isso. Acho que a gente pode esperar um bom jogo aqui. Escalado, confirmado. Esse é o Real Madrid. O esquema é o 4-3-3 com a opção do falso 9. A explicação é do Caio. Conta pra gente, amigo. Eu gosto do esquema, ainda mais com a liberdade que ele vai dar pro atacante. Que vai voltar um pouquinho pra ajudar na armação. Eu acho que ele pode funcionar bem como o garçom. Fazendo o pivô e criando espaço pros meias. Paris Saint-Germain, confirmado. Escalado. O esquema tático é o 4-3-3 com o atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso. Vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. O Real Madrid toca na bola, começa o jogo. Vamos nessa! Vamos nessa! Raven. Abre a jogada. Bola batida de longe. Defendeu. Soprou o rebote. E arremesso para o Madrid. Bola recuperada é do Paris Saint-Germain. Leandro Paredes. Marquinhos. E Ratarem. Paredes. Ascensio. E tem arremesso por ali. Teo. Federico Valverde. Antes dessa partida, muito se falou do Marco Ascensio. É a primeira vez frente a frente com o ex-clube, Caio. É diferente. Você convive com a torcida, com os funcionários, com a comissão técnica. De repente, você está do outro lado. Tem que virar a página. Tem que ser profissional e fazer a sua. Dejeu nele e saiu para o arremesso. Bola recuperada. Valeu a pressão. E Ratarem. Mbappé. Caio, a gente sabe o quanto eles gostam de pressionar a saída de bola e forçar o erro, mesmo fora de casa, Caio. Eu acho ótimo. Mas se essa marcação lá na frente falhar, pode deixar a defesa um pouco exposta. Ou cansar demais o time. A marcação facilita. Pegou! Tem rebote! Hoje tem cara nova para a lateral. Não é fácil jogar ali, Caio. Não é não, Vilani. Quem atua no lado do campo é cobrado defensiva e ofensivamente. Tem que saber marcar e apoiar lá na frente. Pelo alto. Toca para o Mbappé. Pega, Courtois! O passe é cortado. Tentava o Real Madrid. Marquinhos. Paredes. Paredes. Mbappé. O PSG gira na frente da área buscando o espaço. Trabalha com paciência de pé em pé. Domina, toca, não dá mais comigo. São passes e mais passes no campo de ataque. É para passar a frente! Que golaço! De Cavadinha! Joga a luz. A goleirão. Já vai, goleirão. Volta aqui. Está cedo. Está com frio. Pega esse lençol. Gol de Cavadinha. Caio. Cavadinha que matou o goleiro. E é claro que o técnico ficou irritado com essa bobagem do time. Não esperava ficar atrás do placar agora. Federico Valverde. Raven. Bruno Fernandes. Olha o gol. Golaço! De Cavadinha! Joga a luba, goleirão! Olha aí o replay, Vilani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E que finalização foi essa? Deu uma cavadinha sensacional sobre o goleiro. Golaço! Vilani, olha a cara que o técnico fez com esse gol de empate. Nem podia ser diferente. Não está nada satisfeito. Saglar Soyuncu. Bola do PSG, o árbitro dá vantagem. Cash. Segue conduzindo no ataque. Troca de passes do Real Madrid, mas bola interceptada. Raven. Valverde. Bruno Fernandes. Bom, bom passe pelo alto Salva a defesa, arrepia do jeito que dá Irratarem Bernat Leandro Paredes Marquinhos Irratarem Neymar Olha o PSG indo para o ataque Leandro Paredes Embatê recebe Protege, usa bem o corpo Rodrigo Leu bem a jogada, antecipou o passe Intercepta, chega bem Por cima, atenção, vem perigo Bola cruzada para trás Federico Valverde Interceptado Era bom o lance Mbappé Mbappé É desarmado Tocou mal Deu de graça o arremesso Mbappé Desviou a bola Desviou a bola, vem arremesso Téu O Real Madrid gira a bola Bola, limpador de para-brisa De um lado Errou a bola Mas o que importa é que foi gol E começa o jogo Derrota parcial Do PSG Neymar Bernat E Ratarem Bola de Pemppé Com paciência Trocando passes Tentava o PSG por ali O passe é cortado É nítido que o Real Madrid Não está conseguindo Ficar com a bola no pé Mas está vencendo Porque soube aproveitar as chances O problema Olha só o gol Chega firme Certeiro no desarme Acaba o perigo Toca bem Acertando tudo hoje Ascensio Leandro Paredes Leandro Paredes Mbappé O PSG gira na frente da área Buscando o espaço Trabalha com paciência De Pemppé O passe é cortado Tentava o Real Madrid Ascensio E Ratarem Mbappé recebe Bola interceptada Na troca de passes Do PSG Vem tranquilo Vem tranquilo Para a defesa Olha isso Olha o gol Raven A saca bloqueia Tenta roubar a bola No ataque O placar do primeiro tempo Mostra o adversário Na frente Está tudo aberto Placar apertado Caio Dá para o treinador Mudar isso A desvantagem Do PSG é mínima Vilani O jogo está duro Mas eles estão vivos E podem até conseguir Empatar ainda Nesse primeiro tempo Eles só não podem Correr riscos Desnecessários Na defesa Troca de passes Do Real Madrid Mas bola interceptada Distribuindo bons passes Bom jogo O árbitro confirma Acréscimos Dois minutos Paredes Tentava o PSG Por ali O passo é cortado O Real Madrid Atenção Teste para o ataque Pode cruzar Tem espaço O passo é cortado Tentava o Real Madrid Caio O jogo foi bem disputado Nesse primeiro tempo Mas já tem gente Na frente amigo Se conseguir manter o nível Vai para a final Vilani Mas tem que sair aqui Do intervalo Com o mesmo foco Do primeiro tempo O Real Madrid toca na bola Começa o jogo Vamos nessa Domina Toca Não está mais comigo São passes E mais passes No campo de ataque Buscando uma Que golaço Bruno Fernandes Golaço De cavadinha Joga a luva Goleirão Vai fazer Gol Do Real Madrid O Paris Saint-Germain Toca na bola Começa A segunda etapa Bola interceptada Na troca de passes Do PSG Fabián Rodrigo Bruno Fernandes Corte providencial Da defesa Na bola enfiada Bruno Fernandes Ele carrega Com opção Para o passe Dividida Limpa O PSG Está cheio De espaço Para jogar Da beira Do campo Bernat Acabou a especulação O Manchester City Confirmou Que abriu Os cofres Finalmente Anunciou A contratação Tudo confirmado Vilani E a torcida Já pode esperar O jogador Fazer a sua estreia Com a camisa Do novo clube Lá vem o Real Madrid No ataque Para mandar Para o gol Gol Do Real Madrid Olha no replay Foi uma enfiada De bola Excelente Com consciência E aí ele soltou Uma bomba De lá mesmo Linda finalização De meia distância Mais um gol Na conta E o treinador Vibra muito Com a grande Atuação Do seu time Paredes Vai ter mudança Tem cara nova No jogo Quero ver Se vai mudar A proposta Ou se foi Só uma questão física O técnico Muda o time Atrás no placar Ele precisa De uma recuperação Rápida Na segunda etapa Bruno Fernandes Fabián Ruiz Penha Valverde Federico Valverde Raven Bom corte Eles vinham Com perigo Bernat Paredes Paredes Passe interceptado Boa leitura De jogo Vai Ganhando o campo Real Madrid Tentava o PSG Por ali O passe é cortado Bruno Fernandes Com ela E ele E ele bateu Dele 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 Trick Na conta Dele Ele está Impossível Dele Botaram a marcação Na roda E souberam esperar A hora certa Para acelerar E aí ele não deu chance Para o azar Mandou direto No cantinho Vamos para a substituição Vem fôlego novo no time Placar cada vez mais elástico O time está voando Barquinhos Leandro Paredes Toma Toma a bola De novo Ninguém passa Adivinha quem roubou Ela sai Em arreveço Para o Paris Saint Germain Bernat Troca de passes Do Real Madrid Mas bola Interceptada Passa pelo Malto Para o Mbappé Federico Queza Foi esperto Se antecipou bem E cortou Estou vendo Movimentação Ali na linha lateral Vai ter mudança Caiô Está só esperando A autorização Para poder entrar Vamos ver quem sai Olha só Vai mudar Ele fez a parte dele Na vitória Até aqui Com aquele gol Essa alteração É para dar fôlego Para o time E confirmar O resultado Tonali Tonali Mbappé Bola interceptada Na troca de passes Do PSG Pode cruzar Na área Bola roubada Sem falta Raven Raven Bola bem enviada A zaga bloqueia Tonali Tonali Marquinhos Marquinhos Tem jogador Na beira do campo Vai ter mudança Vamos ver se vão mudar O esquema da equipe Também A bola volta Para eles Tonali Chiesa Mbappé E Ratarem Divide Fica com a bola Vai descendo Vem o contra-ataque Prefere abrir a jogada Fabián Rodrigo Lançamento pelo alto Perigoso Subiu a bandeira Não consegui ver Num primeiro momento Impedimento apertadinho Foi um lance difícil Mas o Bandeirinha Marcou com muita confiança E acho que ele estava Adiantado mesmo Substituição Vamos ver quem sai Quem entra Marquinhos Dani Olmo Tonali Chiesa Bernat Dani Olmo Bola interceptada Na troca de passes Do PSG Vai avançando com a bola Fabián Ruiz Penha Federico Valverde Leu bem a jogada Intercepta o passe Valverde 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 Ele avança Tem apoio Valverde 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 Tocam com calma Não tem outro jeito É pra achar espaço Na marcação Sai o cruzamento Lá no meio Testa pra fora Passa perto do gol Caio Cabeceio forte Bem posicionado A bola acabou passando Do lado do gol Cash Tonali Ele abre a jogada Chiesa Posição boa Pra cruzar Tonali Protege Usa o corpo Vai protegendo a bola Tentava o PSG Por ali O passo é cortado Jogo praticamente Definido Por aqui Placar tranquilo Só esperando O apito final Defendeu O goleiro Sisti Que salva Atenção Vem alteração Cobrou na área O driossola O passe é cortado Tentava o Real Madrid Diego Carlos Marquinhos Irrepreensível O placar do jogo Aponta Caio Vilânio Real Madrid Foi criativo E eficiente Pra construir Esse placar Confortável Agora é só Manter o jogo Sob controle E esperar O apito final Desarme preciso Sai pela linha lateral Para na zaga Não deu para o cruzamento Tonali Preferiu cruzar Pra trás Não quis saber Isolou Fabián Ruiz Penha Rodrigo Rodrigo Odegaard Odriozola Fabián Teremos 4 minutos Ainda por jogar Errou Agora passa perto Mas não entra Grande trabalho Da marcação Caio Exato Vilani Ele estava muito Pressionado Na hora de chutar Para o gol Protege Usa bem o corpo Recuperação Da bola Eles têm a posse Odegaard Rodrigo Defesa segura É falta Vem perigo Dá pra mandar Pro gol Dessa posição A cobrança direta É a melhor opção Na trave Voltou Odegaard recebe Porta fechada Carimba Marco Asensio E acabou O árbitro Encerra o jogo O Real Madrid Tá na final Vitória de gente Grande Vilani A equipe Entrou sabendo Que no mata-mata O lado emocional Vale tanto Quanto o lado tático O time foi mais Equilibrado E por isso Merece chegar A final Gastou a bola Caio Jogou demais Uma atuação Irretocável Vilani Chamou a responsabilidade Buscou o jogo E ainda meteu Três gols Merece todos os elogios Domina A toca Não tá mais comigo São passes E mais passes No campo de ataque Buscando um abraço Que golaço Bruno Fernandes Golaço De cavadinha Joga a luva Goleirão Vai fazer Gol Do Real Madrid Lá vem o Real Madrid No ataque Pra mandar pro gol Gol Do Real Madrid Bruno Fernandes Com ela E ele bateu Dele 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 Hat-trick Na conta dele Ele tá impossível Testa pra fora Passa perto do gol Caio Cabeceio forte Bem Defendeu O goleiro Sissi Que salva Teremos Quatro minutos Ainda por jogar Errou Agora passa Perto Mas não entra Grande trabalho Da marcação Caio Exato Guilene